E então, pessoal, para criar o seu alfabeto personalizado, vocês vão precisar de três aplicativos. O Zepeto, o Fotogrid e o Background Eraser. Nós vamos usar primeiro este aqui, o Zepeto, que eu ensino em outro vídeo, quem não tem, clica lá para aprender, tá bom? Então, a gente primeiro vai usar o Zepeto para a gente criar o nosso avatar, que eu já expliquei como é que cria no outro vídeo. E aí, o Zepeto vai abrir e aí vai sair direto no meu avatar. Daí, quando eu abrir, vai ter essa mensagem que vocês fecham. Essa daqui é minha bonequinha, ela vai estar lá distraída e a gente vai poder mexer com ela agora. A gente vai vir aqui no mais, clica no mais. E daí, agora, a gente vai vir aqui no Fotoboot, Clica. Aqui vocês podem ver que tem várias bonequinhas. Todas elas vocês podem pôr com a sua carinha. Os que tiver um videozinho assim no canto, olha, são vídeos. Os que não tiverem, são fotos, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar a fazer o A. Se eu vou fazer o A, eu usei o meu água. Essa bonequinha aqui, ela tá pisando na água. Então, eu clico nela. Aí, é que vai aparecer pronto aqui em cima, ó. Eu clico em pronto. E daí, ela tá aqui, ó. Esse fundo aqui, quando tá quadriculado, ele é transparente. Vocês podem transpor ele pra onde vocês quiserem, que vai ficar com o fundo que vocês escolheram. Eu vou colocar em um fundo aqui, diferente. Aqui, ó. Vou vir aqui em tela de fundo. Vou colocar um fundo diferente só pra vocês conseguirem enxergar a água no pé dela, ó. Tá vendo? Essa é a água do pé dela. Então, mas só que eu vou salvar ela sem fundo, por quê? Depois eu vou poder usar ela no meu alfabeto. Então, sem fundo é aqui, ó, no quadriculado, tá bom? Aqui já tá sem fundo. Eu venho aqui e aperto esse visto. E agora, eu venho aqui e aperto em salvar. Vou salvar às vezes, gente. Vocês vão falar, ah, eu não consigo salvar lá. Agora, deu salvo lá em cima, tá vendo? É, porque às vezes ele agarra, porque esse aplicativo ele é muito cheio, tá? Então, o próximo aplicativo agora que a gente vai usar, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, porque eu já deixei os bichinhos salvos sem fundo, mas se você quiser fazer um diferente, olha aqui, tem o Background Raise. Eu já ensinei como trabalha com ele também em outro vídeo, um pouquinho mais pra baixo, é só vocês olharem pra aprender, tá? Ensinando como é que vocês tiram o fundo dos desenhos. Então, vocês, se quiserem, tire o fundo dos desenhos com esse aqui, é só olhar o vídeo um pouquinho antes desse que vocês vão ver. E aí, depois de tudo pronto, vocês também vão precisar desse aqui, ó, desse terceiro aplicativo que é o Fotogrid. O fundo, vocês escolhem o fundo que vocês quiserem, tá? Eu vou abrir o Fotogrid aqui, vou minimizar ele, vou vir aqui no Google. Quer procurar um fundo? Por exemplo, vamos supor, igual lá, o meu que eu fiz foi fundo azul. Então, eu venho aqui e coloco fundo azul, clico aqui na flechinha, né, pra procurar no Google. E daí, aqui, olha, vem imagens, imagens vai ter milhões de fundos azuis que vocês vão usar. Eu usei um fundo azul lá, que eu vou mostrar no final desse vídeo como é que ficou o meu alfabeto pronto, pra vocês verem como fica lindo, tá? O alfabeto. Aqui eu vou usar qualquer fundo mesmo, vou usar esse aqui, olha, que ele tá parecendo mais um fundo A4, né, em formato A4. Então, eu vou usar ele, ó. Vou fazer o download da imagem aqui, ó, fazer download, pronto. Já fiz o download dele. Agora, eu vou trabalhar no Fotogrid, que tá aqui minimizado. Ó, então, eu venho aqui em editar no Fotogrid, coloco, então, eu vou procurar, olha, que tem todos os vídeos e fotos aqui em cima. Então, eu vou em Fotos, que eu quero fotos. E aí, eu vou vir na pasta que eu quero. Aqui tá o nome da sua pasta. Você abre e vai procurar aqui onde tá aquilo que você baixou, né, pra você usar. Aí, você procura e vai colocar de tela de fundo, tá bom? Então, no caso aqui, olha, quando você baixa direto da internet, às vezes demora um pouco aparecer a imagem que você baixou. Então, eu vou usar uma outra imagem aqui, só pra mostrar pra vocês, ó. Vou usar essa aqui, que é a que eu usei no meu alfabeto, tá? Já tá com fundo transparente. Vocês podem ver que aqui, ó, tá quadriculado com fundo transparente, tá? Então, é só ela mesmo. Se não tiver com fundo transparente, é só vocês virem aqui, ó, em fundo, clicar, olha. Porque pra tá com fundo transparente, tem que clicar neste aqui, ó. Agora, se vocês quiserem outros fundos, aqui tem vários fundos. Tem os que são pagos e os grátis, tá bom? Aí, vocês escolhem o fundo. Eu quero sem fundo, então, eu vou trabalhar nele desse jeito, tá bom? Aí, olha, eu venho aqui e volto. Nessa flecha, eu volto. Então, agora, eu vou pegar a minha imagem. Vou pegar a minha imagem, vou vir em foto sobre foto, clico, e eu vou procurar a minha imagem daquela bonequinha aqui, ó, tá aqui em Zepeto. Eu clico, ela já tá aqui, eu pego ela. Aqui, ó, ela já tá com fundo transparente, tá vendo? Onde eu coloco ela, o fundo já vai tá transparente, tá vendo? Então, agora, eu vou trabalhar com ela aqui. Aqui, olha, nessa flechinha é onde você segura pra ampliar, reduzir, mexer com ela de um lado pro outro, assim, ó. Amplia, reduz, pode virar ela pro lado que vocês quiserem, tá bom? Aí, eu vou posicionar ela aqui, nessa parte que tá toda em azul. Agora, eu volto aqui nessa flechinha, né? Volto, né? Lá na página principal. Eu vou... Aí, ela ficou um pouquinho pra fora, deixa eu consertar aqui. Pronto. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou, é, colocar texto. Então, eu vou procurar aqui onde tem um T de texto, que é esse aqui. Clico nele. Aí, eu vou colocar em maiúsculo e vou colocar o A. Eu clico fora, ó, o A tá aqui. Vocês podem pôr o A da cor que vocês quiserem. Como? Aqui, ó. Aqui, vocês podem mudar a fonte, tem várias fontes. Olha, vocês podem escolher a fonte que vocês querem, colocar o seu A, tá vendo? Ó. Então, aqui, eu vou fazer aqui com uma fonte aqui que fique mais bonitinha na hora aqui, ó. Esse aqui tá ótimo. Vocês podem ver que tá bom. Aí, aqui na fonte, ó, do lado da fonte, é, tem alinhar, que aí você coloca pra um lado, pro outro, pro meio, sabe? Esse aqui a gente não vai precisar trabalhar porque é só uma letra. Aqui em cor, você pode mudar a cor, colocar vermelho. Aí, aqui em estilo, você clica em estilo. Aqui, olha, tem borda e sombra. Aqui a borda, vocês podem diminuir a borda ou aumentar a borda, tá vendo? Vou deixar a borda mais ou menos aqui. Sombra. Agora, eu vou clicar em sombra aqui porque o meu tá com sombra, eu não quero. Aqui é sombra, ó. Então, eu venho aqui, ó. Vou tirar a sombra. Aqui, ó, você pode pôr a sombra pra cima ou pra baixo. Eu quero tirar a sombra, então eu venho aqui onde que tá esse risquinho. Clico e tiro a sombra, tá vendo? Eu clico lá em cima do fundo lá e pronto. Agora, eu clico em cima do A, venho aqui e coloco ele aqui, ó, no canto aqui onde eu quero que ele fique, aumento, amplio, do jeito que eu quiser, tá bom? Aí, agora, eu quero escrever água aqui, olha, nessa parte aqui de baixo, água. Então, eu venho aqui no T de texto de novo aqui, ó. Nesse T de texto, clico. Aí, eu vou escrever, ó, vou colocar tudo em maiúscula. Aí, eu vou escrever água. Aí, eu amplio, venho aqui embaixo, vou colocar aqui, água, tá? O meu que eu fiz, eu acho que foi em amarelo, que tá pronto, que eu vou mostrar no final desse vídeo. Mas aí, vocês escolhem a cor que quiserem, tá bom? Então, aqui, olha, já tá pronto o A. E assim, eu fui fazendo o A, B, C, D e fiz o alfabeto todo, tá bom? Aí, é só vocês virem aqui em salvar. Vocês salvam. Então, gente, vou dar umas dicas pra vocês. Vou voltar aqui no Background Eraser. Vou fazer o download de uma imagem aqui, pra vocês entenderem o que eu quero fazer. Por quê? Tem algumas fotos que a gente vai precisar mexer nela. Aí, a gente vem aqui no Eraser, ó. Vocês vão ver que eu tenho uma imagem que eu quero colocar em Q. Eu coloquei ela em Q de queijo. Eu usei essa imagem aqui, ó. Vocês podem ver que eu tô com a bonequinha na mão, né? Só que eu vou tirar essa bonequinha daqui, tá? Eu vou apagar ela, porque eu vou colocar o queijo no lugar, tá? Então, eu venho aqui, apago e deixo ela salva. Essa bonequinha, eu vou poder usar ela virada de um lado ou do outro, tá bom? Do jeito que vocês quiserem, ó. Como? Eu volto aqui no Fator Grid, pego a imagem, imagem de fundo, né? Venho aqui no Eraser, pego essa bonequinha aqui, ó. Acabei de mexer nela, olha. Então, nessa parte que vocês podem virar ela de lado, ó. Então, eu viro ela de lado, vou colocar ela aqui e eu vou colocar o queijo na mão dela, né? Vou montar. Então, eu volto aqui, imagem, sobre foto, venho aqui de novo, venho aqui no Eraser, onde estão todas as minhas fotos recortadas. Vou procurar o queijo que eu... Aqui, olha, o queijo aqui tá deitado. Então, o que eu vou fazer com ele? Nessa flechinha aqui, vou virando, ó. Vou virando ele até ele ficar na posição que eu quero. Venho aqui, coloco na mão dela, ó. Pronto, tá com o queijo na mão. Aí, vocês vêm, né? Vêm no texto, vamos... Aí, a gente vai montar do jeito que a gente quiser, né? No texto aqui, a gente vai colocar a letrinha, né? Igual eu ensinei pra vocês, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui pra pegar o... Aí, o quê? Pronto. Olha, vou clicar no queijo pra ele ficar por cima da mão, ó. Ele fica por baixo, tá vendo? Eu quero deixar ele por cima. Ó, vem aqui na letrinha aqui, eu vou deixar ela aqui no canto. A letrinha aqui, eu fiz até de uma outra forma, pra ficar mais, é... bonitinha pros alunos. Aí, você vem aqui embaixo, escreve o queijo, coloca aqui, tá vendo aí, ó? Já montamos mais um, tá? Então, tem uns que vocês, às vezes, vão ter que tirar um pouquinho de uma parte que vocês não querem, pra poder ficar do jeito que vocês querem, tá? E vai lá e salva. Então, gente, assim, vocês vão trabalhar com todas as fotos que vocês forem fazer, que é foto sobre foto. Aí, vai lá no eraser. Aí, eu quero que ela tá com a banana na mão, né? Porque esse, do meu B, do meu B, assim, foi com com a bonequinha com a banana na mão. É, não é no eraser, não. Ela tá em zepeto. Aqui, ó, zepeto. Eu venho aqui, procuro a bonequinha que tá com a banana na mão. Aqui tem duas, olha. Vocês podem ver que tem essa aqui, olha. Tem várias bananinhas em volta e tem essa aqui e outra, que ela tá só com uma banana. Foi a que eu usei, olha. Eu usei essa, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem. Tá vendo? Eu usei essa. Mas, se vocês quiserem também, vocês podem usar a outra, que eu deixei na descrição do vídeo também, pra vocês acharem ela lá, tá? É mais fácil. Então, tem todos na descrição do vídeo, ó. Então, tem essa outra bonequinha aqui, ó. Eu vou pegar ela agora. Tá vendo? Olha, então, ela também dá pra colocar em banana, ó. Tem várias bananas em volta, tá vendo? Aí, vocês aqui vão escolher qual vocês vão querer pra usar. Tá? Eu usei aquela outra por ser mais, por ser mais menorzinha, né? Por ela ser menorzinha, ela fica mais do canto. E aí, dá pra mim utilizar o resto do espaço pra colocar a letra, né? E aí, ela pode ficar até um pouquinho maior, porque só tem uma banana aqui, né? Então, é melhor. Eu achei melhor pra usar ela, entendeu? E aí, vocês vêm da mesma forma que eu já expliquei, né? Todo mundo... Acho que já deu pra pegar. Aí, vocês pegam um B, vai lá embaixo, escreve banana depois, tá bom? Coloca um B aqui, aí escreve banana embaixo. E aí, vocês vão montando assim, tá bom? Agora, então, eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu pronto aí pra servir de inspiração. Dê uma olhadinha. Dê uma olhadinha. Dê uma olhadinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri